Renan Calheiros voltou a defender o fim do voto secreto, mas somente para os casos de cassação de mandatos. Decisão que conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Nós defendemos o voto aberto. Esse processo de transparência é irreversível. Mas não pode haver nesse momento voto aberto para apreciação de veto. O Congresso não derrubaria mais nenhum veto, porque haveria um controle, um monitoramento político do governo. E não é prudente também fazer voto aberto para aprovação de ministro, de procurador-geral da República, mas para condenação de deputado e de senador, sim, nós temos que fazer esse voto aberto.